Eu queria perguntar se alguém já imaginou um país onde quem ganha seis mil reais por mês paga o mesmo imposto do que quem ganha seiscentos mil reais por mês. Um país onde quem recebe por distribuição de dividendos e lucros um bilhão de reais, como aqueles acionistas que faliram a americanas, não pagam nada de imposto. Enquanto uma professora, um pequeno comerciante paga 27,5% de imposto. Esse país é o Brasil. Nós temos um dos sistemas tributários mais injustos do planeta. E agora, quando o debate da reforma tributária vai entrar aqui nesse Congresso Nacional, é fundamental que a gente discuta isso. Justiça tributária. Está certo, vamos fazer o IVA, vamos simplificar o sistema tributário. Está correto, mas não basta. Nós temos que corrigir as profundas distorções do nosso sistema. Dizem que a esquerda gosta muito da Venezuela, de Cuba, da China. Eu quero falar aqui dos Estados Unidos e da OCDE. Porque, nos Estados Unidos, o imposto sobre renda e patrimônio, que é aquele que permite maior justiça tributária, fazer com que os mais ricos paguem mais, é 60% da carga tributária. No Brasil é 24%. Nos Estados Unidos, o imposto sobre consumo, que é aquele mais desigual, que tributa o consumo, a produção, tributa o feijão, o arroz, é de apenas 17%. No Brasil é de 50% da nossa carga tributária. Na OCDE, a média é de 32%. Isso gera uma distorção profunda, que aqui no nosso país, 23% da carga tributária vem dos 10% mais pobres. E apenas 8% da carga tributária dos 10% mais ricos. Isso precisa mudar imediatamente. E a maior caricatura disso, presidente, é o IPVA. Quem tem um carro velho, paga IPVA. Se não pagar, vai para o pátio. Quem tem um jatinho, um helicóptero, um iate, não paga um real de IPVA nesse país. Um jet ski. Ou seja, esse debate é urgente. Nós temos aqui, já feito e elaborado por vários especialistas, coordenado pelo Eduardo Fanhani, o projeto de reforma tributária justa e solidária, que prevê essa progressividade, essa justiça tributária, que prevê, por exemplo, tributação de lucros e dividendos, como ocorre na maior parte dos países. Que prevê IPVA para jatinho, iate. Que prevê faixa de imposto de renda maior para os super ricos. Ninguém quer aumentar a carga tributária. O que a gente quer é que a classe média e os mais pobres, que já pagam muito, paguem menos. E que os super ricos, que têm muito, comecem a pagar. Porque o catão redondo não pode mais ficar financiando os lucros da Faria Lima, os luxos da Faria Lima.